E aí pessoal, acaba a temporada da NBA para o New York Knicks Triste, mas a vida tem que continuar né pessoal Hoje né, o que acontece quando o New York Knicks cai fora da NBA, além das chacotas que nós estamos acostumados O que acontece? Os rumores, os pensamentos, as ideias com relação ao time do New York Knicks pessoal E eu quero dar essa viajada aqui com vocês aqui no canal E basicamente colocar aqui para vocês no chat, aqui né, nos comentários Falar o que vocês pensam pessoal, a respeito de tudo isso Mas antes, não quero deixar de pedir sempre pessoal Ó, não esqueça, você que não é inscrito aqui ó Se inscreva, se inscreva aqui no canal New York Knicks Brasil Não esqueça né, de ativar o sininho para notificação de novos vídeos E deixar seu like pessoal, porque isso ajuda o YouTube a recomendar os nossos vídeos pessoal Beleza? Enfim, voltando aqui, começa aquela época que muitos torcedores gostam né De conversar sobre os rumores pessoal E eu vou colocar aqui, coloquei hoje no Instagram do Knicks Fans Brasil E a gente está aqui ó, com alguns desses rumores Não rumores né, vamos dizer assim Como eu disse aqui ó, não é rumor E sim um pensamento para dividir com vocês Ficou claro? Então, vamos lá O primeiro deles pessoal A gente viu aqui via a página de Strickland né Via Nova York E nesse post pessoal, que eu repliquei no Knicks Fans Brasil Nós temos aqui ó Joel Embiid solicita uma troca para o New York Knicks nessa offseason Qual é a sua reação? O New York Knicks teve muitas queixas né pessoal Com relação aos pivôs né Não serem tão produtivos Ofensivamente falando, marcando pontos e etc Mitchell Robinson né, sendo criticado por diversos fundamentos Que a torcida sente falta num pivô do New York Knicks A gente sabe do valor aí do Embiid Que é complicado, jogador caro, jogador estrela né Do Philadelphia 76ers Mas esse é o primeiro que eu quero deixar aqui para vocês Aqui, que eu deixei nas redes sociais Para vocês ó, falar o que vocês pensam Só sei de uma coisa O Embiid seria o nosso novo E-Win Pessoal, na minha modesta opinião Que jogador zas que viria para cá pessoal Imagina ele e Jalen Brunson pessoal É título, título na certo pessoal Esse é o primeiro deles aqui A galera participou em massa aqui Começou o que? Não tem nem 24 horas esse post aqui E a galera comentou bastante pessoal Outro post aqui Tirando esse aqui que ficou uma coisa linda esse desenho Não é esse que a gente vai tratar Esse cara aqui ó Que toda off-season né Assim como o Damon Lillard O que acontece quase que direto Call Anthony Towns pessoal Que que vocês, que que vocês diriam né Por exemplo Se esse cara né Do Minnesota Timberwolves Viesse para o New York Knicks pessoal Muitos sabem que esse cara aí Praticamente desde criança Gosta do Knicks Tem uma estreita relação de amizade Também já foi empresário dele O Leon Rose Então tem todo um laço aí Que de repente pode condizer Para esse cara vir para Nova York pessoal Esse aí olha Não acharia impossível não Esse até mais possível Do que o Embiid Até porque pessoal Com a chegada né Do francês no Minnesota Né Com a Como é que é que falam lá A Torre Eiffel Né Lá da Da equipe do Utah Que foi para o Minnesota Virou né Tipo um problema lá Em vez de ser uma solução E de repente Não acharia impossível Que Call Anthony Towns Por exemplo Saísse do Minnesota E fosse para outro time E quem sabe o Knicks né Como eu já disse O Leon Rose Já teria um certo Traquejo aí Para poder trazer O Towns aqui Para o Knicks pessoal Alguns comentaram Aqui no Instagram Ali quando eu coloquei Ai meu sonho Outros né Tipo Assim Falando coisas muito boas Mas alguns também Criticando o Towns Dizendo que ele é pipoqueiro E pipoqueiro Tipo Randall Para essas pessoas Criticando Que seria mais um pipoqueiro Dentro do time pessoal Queria saber a opinião de vocês Eu acho que esse cara Ele agregaria demais Eu gosto do Mitchell Robinson Porém Os defeitos dele Que eu sinto Falta das qualidades Que a gente pensa Num pivô Eu acho que o Call Anthony Towns aí Poderia suprir E seria muito interessante Ao elenco Do New York Knicks Questão Como o Embiid Ele e outros Que eu estou citando É como fazer isso Se tornar Viável Pessoal Enfim Esse aqui é a segunda Opção aqui De pensamentos Aqui com vocês No canal Terceira Que a galera Falou muito Aqui nas redes sociais Quando eu comecei Com tudo isso Vários Mas vários Falaram sobre Demar DeRozan Jogador que está atualmente No Chicago Blues Mas que muitos aí Fazem extremos elogios A esse cara Muitos criticam A questão do Barrett Que não Tem um teto Que parece Que para eles Não vai evoluir Eu acredito Que o Barrett Ainda tem Teto para subir E etc Porém Nos decepcionou Nessa última temporada Regular Nos playoffs Ainda foi um pouco melhor Demar DeRozan Tem vários fundamentos Que agregaria demais A única questão É a idade Que é um jogador Que está acima Dos 30 anos E não estaria Entrando nesse projeto Que aparentemente O Knicks está Mas com certeza Nos Knicks Aí agregaria Se ficasse Uma base Por exemplo Se fosse o Barrett E de repente Outro jogador Para ele jogar Na posição do Barrett Junto com o nosso time A gente sabe Que falar é fácil Mas na realidade Para se tornar isso viável Teria que de repente Fazer diferente Mas com certeza Demar DeRozan Seria um jogador Que agregaria Muito Em Nova York A única coisa Que o pessoal Comenta É a questão Mental Do Demar DeRozan Se ele conseguiria Jogar numa cidade Como Nova York Que a pressão É tipo A nível Absurda É bem diferente Jogar com qualquer Outra equipe Então Também quero que vocês Assim como os outros Comentem O que vocês diriam Qual seria a sua reação O que vocês pensaria Se ele solicitasse uma troca Para o Knicks Nessa off-season Esse aqui Seria mais um deles Outro Que eu também fiz Nas redes sociais Para testar Como que estava A questão De aceitação Ou rejeição Foi com O pivô Do Phoenix Suns DeAndre Aiton Pessoal É Por tudo que eu vi Acompanhei Ainda por um post Que ainda só tem Três horas Eu senti Galera Posso estar errado Que a maioria Não gostaria Muito Dessa ideia Não gostaria Dizendo que Os mesmos problemas Que a gente tem Com o Randall Por exemplo Questão de defesa Falta de preocupação De defesa Seria mais ou menos A mesma questão Com o DeAndre Aiton No New York Knicks Pessoal Então eu senti Mais rejeição Do que aceitação A questão Que eu até coloquei O DeAndre Aiton Tudo bem Ele está querendo Um teto Razoavelmente Alto Acho que acima De 30 milhões Se não me engano E está em crise Com o Phoenix Suns São fundamentos Que de repente Poderiam ajudar Uma saída dele Mas Como eu já disse Parece que Posso estar errado Mas sentir mais rejeição Do que aceitação Queria saber De vocês Nos comentários Para vocês Dividir aqui comigo No canal Saber a opinião De vocês Com relação a isso E fora Tudo isso aí Que a gente mostrou Aqui para vocês Eu só tenho Digamos assim Pessoal Agradecer Essa temporada Que o New York Knicks Fez Pessoal Temporada aí Que não tem O que falar Nós vamos fazer live Nós vamos fazer live Ainda Falando especificamente De tudo O que aconteceu Tem jogador Que não tem como Galera A gente não falar Nessa equipe Como por exemplo Esse cara aqui O Jalen Brunson Por exemplo Olha o texto dele Muito feliz Por fazer parte Dessa organização Nova York Tem sido incrível E assim vai Faz altos elogios Ao time do New York Knicks E é um jogador aí Que a gente realmente Não tem como Não citar E eu queria muito Mesmo esse vídeo Não sendo o foco É um jogador aí Que só temos a agradecer Porque toda essa temporada Foi uma temporada De surpresa Vamos fazer uma live Em breve Daí eu falo mais Sobre isso Mas o resumo É gratidão Pessoal Porém Com aquele gostinho De poderia ter tido mais Enfim pessoal São vários pensamentos Que eu quis colocar Né pessoal Nesse vídeo Eu acho que É válido aí Para a gente Trocar uma ideia Conversar Aqui no canal Eu acho que Sempre pessoal É bacana A gente ter Essa troca De informações Eu e vocês Aí de casa Pessoal Podemos não ter Essas lives De 4, 5 horas Daqui para frente Mas nós vamos Sempre que possível Fazer conteúdo aí Para a gente Discutir juntos Principalmente Quando tiver rumores Mais fortes E etc Para a gente Trocar uma ideia Aqui no canal Unique Fans Brasil Enfim Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Mais uma vez Peço a ajuda De vocês aí Não esqueça De deixar o like E se quiser Ainda se tornar Membro do canal Apenas 7 reais E 99 centavos Por mês E você ajuda O canal Unique Fans Brasil A crescer Cada dia mais Pessoal Beleza Enfim Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo E como é de praxe Pessoal Você Você mesmo Que está assistindo Pela primeira vez O canal Unique Fans Brasil Não se esqueça De se inscrever Se inscreva Aqui no canal Unique Fans Brasil Não esqueça Você que já é inscrito De ativar O sininho Para notificação De novos vídeos E também Sempre deixar O seu like Um comentário Compartilhar Com os amigos Por que não Para ajudar Com que o canal Unique Fans Brasil Chegue cada vez Em mais Em mais pessoas Pessoal Beleza Conto com a ajuda De vocês Unique Fans Um abraço Um abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho